Oi minha gente! E aí minha gente, tudo bem com vocês, né? Eu espero que esteja tudo ok. Já começou o vídeo, então? Deixe o like de vocês, porque é muito importante para o nosso canal, tá bom? Se você é novo por aqui, já chega se inscrevendo também, vem fazer parte da nossa família. E não se esqueça de dar o auxílio de notificação, para vocês serem um dos primeiros a receber os vídeos, minha gente. Ih minha gente, vocês viram aí, né? Eu, Will e Bela que começamos a gravar o vídeo aqui. Que bonito! O amigo do Will foi, chegou aqui chamando a gente e a gente saiu, deu uma saída, então a gente saiu e não gravou mais, né? Foi o do Will, saímos um pouquinho de casa, fomos visitar lá a casa do amigo do Will e por isso a gente não terminou de gravar. Mas eu vou deixar o comecinho do vídeo aí. Ei, esperei, esperei para ver se ela ia dormir. Não dormiu, minha gente. Não dormiu de jeito nenhum, fiz tanta coisa. Desde ontem que eu luto nessa casa para deixar tudo organizadinho, né? Para gravar para vocês. E aí eu falei, não, eu tenho que gravar hoje, né? Hoje não pode passar. Então, é isso. Vou tentar gravar aqui, vou fazer o tour da nossa casa para vocês. A gente sempre faz o tour de todas as casas que a gente morou, eu e o Will. A gente só não foi da primeira casa, né? Mas a segunda e a terceira, essa já é a quarta casa que a gente mora, né? A gente sempre fez o tour da casa. Então, essa não seria diferente. Era para a gente ter feito há muito tempo, assim que a gente entrou aqui. Mas eu não estava bem, minha gente. Vocês acompanharam, se vocês acompanharam os vídeos aí do começo, vocês virem que eu não estava bem, né? Eu tinha acabado de ter a Bela. A Bela tinha um mês e a gente se mudou. E foi muito corrido e foi muito estressante, sabe? Mas foi uma das melhores coisas que a gente fez na nossa vida, né? Foi mudar aquela casa e vir para uma casa bem melhor, né? Então, eu sou muito grata, mesmo por tudo que a gente passou. Foi muito complicado. A gente queria desistir nas últimas horas. No último dia, o Will teve que desmontar o guarda-roupa sozinho. Então, foi assim, foi uma peleja. Quem acompanhou aí sabe como que foi difícil. E aí, o Will teve que chamar o amigo dele para vir ajudar. O meu irmão também ajudou, né? Foi muito difícil. A gente gastou bastante porque a gente saiu do bairro lá onde a gente morava. Então, a gente foi morar um pouco mais longe, né? Mas, minha gente, é assim. Eu não tenho nada para reclamar daqui, graças a Deus. Então, eu vou mostrar para vocês nossa casa, né? Né, velhinha? A gola velhinha já está grande, minha gente. Então, é... Imagina, daqui a um ano eu ver nesse turco. Ela desse tamanho, ela vai estar andando, né? Daqui a um ano, se Deus quiser. E é isso, né? Então, se bora. Eu vou até falar aqui que a Bela já está com quatro meses. Ela vai fazer cinco meses, a Bela, né? Porque aí, quando eu for ver esse vídeo, eu vou saber quanto tempo a Bela tinha. Eu acho importante, né? Então, é isso. Essa é a porta da nossa casa, né? Essa é a primeira porta. São duas portas para entrar, tá? Espera aí que eu vou explicar para vocês. Minha gente, eu não vou filmar tudo, tudo, tudo. Só daqui para frente eu vou filmar tudo. Porque tem a privacidade dos outros moradores, né? São três casas aqui. A nossa, que é a do meio... Espera, Bela. A nossa, que é a do meio, tem uma em cima e tem outra embaixo, tá? Então, a nossa é a do meio. Então, aqui tem uma porta para a gente entrar, né? Aqui tem uma varandinha, minha gente. Bem legal, ó. Bem top para a gente ficar, né? Aqui também, não vou nem mostrar muito, minha gente. E ali na frente tem um espaço bem grande, minha gente. Que cabe bastante carro ali. É bem grande o espaço, sabe? Bem legal. Esse aqui é do... Do visito, que eu peguei. Então, vamos lá. Aqui é a entrada da nossa casa, certo? Entrou, minha gente. Já vamos dar de cara com a lavanderia. Ignorem aí a filmagem, que eu tô com Bela, né? Tentei deixar o mais organizado possível. Mas vocês sabem, é muito complicado deixar a lavanderia organizada. Ali é o lixo que eu tenho que levar lá para baixo, minha gente. Só levo quando Bela tá dormindo. E aqui estamos entrando na minha casa já, né? Aqui é a nossa máquina, como vocês sabem. Não sei se vocês acompanharam, né? Tem muita gente antiga aqui que acompanha nosso canal desde... Antes da Bela nascer. E voltando aqui, né? Eu tive que colocar a Bela lá no carrinho. Porque tava difícil, né? Falar no braço. É, ignora a bagunça aqui, minha gente. A lavanderia, como eu falei pra vocês. Isso aqui é um saco de roupa, né? De resenacido. Que eu dei pra minha prima. Minha prima tá pra vir pegar e até hoje não vende. Então, tá isso aqui, essa bagunça. Já comecei a juntar pra outra menina. Porque ela não vem pegar. Né? Vou ficar juntando, deixando roupa aí. Sendo que tem mais pessoa precisando. E aí, aqui são roupas sujas, né? Que eu tenho pra lavar também. Aqui em cima foi onde eu coloquei. Essa partilheira. Coloquei todos os meus produtinhos de limpeza. E minha máquina tá batendo roupa aqui. Tá lavando as roupinhas de Bela. Aí, minha gente, essa máquina... A gente comprou, eu liu. Essa máquina foi 600 reais. Já usada, né? Na máquina nova. Porque a nossa tinha quebrado. E foi muita... Minha gente, foi muita agonia. Quando eu tava grávida, com o buchão. Eu tenho que levar isso pra casa do meu irmão. Pra bater lá. Ia buscar. E era... Assim, quem... Quem... Se você maratonar aí, quem for novo por aqui. For maratonar o canal. É... Um vídeo mais antigo. De quando eu tava grávida. Vocês vão ver como que foi minha penitência. Como que foi sofrida a minha gravidez. Né? Mas deu tudo certo. Né? Foi sofrida assim pra mim. Mas minha filha nasceu com saúde. Graças a Deus. Enfim. Então... Né? É... Eu comprei... Nós compramos essa máquina. E nós quase não conseguíamos pagar essa máquina. A nossa sorte foi que uma seguidora, né? O nome dela é Aline. Não sei se ela vai estar assistindo. Ela nos presenteou com 300 reais. Então a gente deu 300 reais na entrada. E parcelou de três vezes sem essa máquina. E a gente conseguiu pagar. Foi difícil. Mas conseguimos. Graças a Deus. Né? Com a ajuda dessa... Dessa seguidora, minha gente. Por isso que hoje nós temos a nossa maquinazinha, né? Aqui é uma mão na roda, minha gente. Fiquei com criança pra lá pra roupa na mão. Imagina aí. Sofrimento. Então é isso, né? Aqui em cima tem muita bagunça. Olha em cima, né? Eu coloquei aqui pra lá pra cima. Pra não ficar muita bagunça aqui embaixo. Mas... A gente quer pintar essa lavanderia, né? Queremos pintar ela de branquinho. Vamos ver aí como fazer. Porque eu não gosto muito dessa cor amarela na parede. Já tô aqui na porta. Porque é na minha lavanderia, né? E... Aqui tem um tanque, né? Tem um tanque de lavar roupa. Tem o balde aqui cheio de coisa do Will, de ferramenta. Né? Tá bem bagunçadinha aqui, minha gente. Mas... Essa é a minha lavanderia, né? Queria que venha só buscar essa outra pra... Sair essa mutuação aqui, né? Porque tem muita coisa aqui. E bora lá. Ela acho que tá... Fazendo alguma coisa aí. Já tá botando força. Te enrola, mamãe. Gente, o tipo tá meio frio hoje. Lava sol. Vai aproveitar pra lavar um monte de roupa, ó. Daqui a pouco já vou tirar, porque vai chover. E então é isso. Vindo aqui da lavanderia, né? Então você entrou na lavanderia, né? Primeiro fui lavanderia. E aí você vira aqui, ó. Tem esse corredor. Né? Muitos de gente já conhece, quem assiste aí o canal. Mas eu vou mostrar pra vocês o corredor. A gente também queria que eu ia pintar isso aqui. Deixar branquinho, né? Porque essa parede tá bem feia, ó. Bem suja, né? E fazendo a chuva. E aqui é aberto, né gente? O ruim dessa casa é só isso. Porque essa parte aqui é aberta. Então pra minha entrada de casa, se estiver chovendo, eu me molho tudo. E pra me sair, me vir na lavanderia também. Se estiver chovendo, eu me molho. Então não tem cobertura aqui. Nossa vontade é fazer uma cobertura aqui. Bem legal, né? Pra não chover essa parte. E aqui fica o varal. Né? O meu varal é o cheiro de minhas roupas. E aqui me diz que fica aquela vista aí que eu sempre filmo pra vocês. Né? Olha que vista linda. Eu amo essa vista aqui. Daí as roupas tão aqui não dá pra ver muito não. Né? Mas enfim. Eu amo essa cerâmica também daqui do chão. Ontem eu passo o pano aqui, me diz. Deixou tudo limpinho pra não fazer o tour. E aqui já é a entrada da minha porta, né? Essa janela. Aquela é do banheiro lá do meio. E a outra é a janela do quarto dela. Essa daqui é a da cozinha. Então é isso, né? Vamos entrar. Eu tô aqui. Vamos entrar com o Bela. Aqui tem essa porta. Minha gente, que é linda essa porta, né? E aqui é a nossa entrada. Daqui, minha gente. Aqui na porta de casa. A visão que eu tenho. É linda, né? Esses árvores ali. Olha a coisa linda, minha gente. A visão que eu tenho. Aqui da porta da minha casa. E entramos. Essa é a porta. Vamos entrar. Vou fechar porque tá frio, né? Entramos. Essa é a minha sala, né? Olha. Primeiro temos aqui nosso cantinho do café. Bem de frente. Nosso cantinho do café. Vamos comprar o nome, né? Cantinho do café. Preto. Vou ser adotada. Todo mundo tem preto. Mas vai ter um detalhe em rosa. E aí, temos esse imóvel aqui. Ele é bem antigo, gente. Esse imóvel. Assim que eu e o famoso morar junto, eu comprei. Pra colocar a mesa panela. Por causa do meu armário, que é muito pequenininho. E aí, acaba que eu coloco nos nossos mantimentos, né? E aqui tá nosso cantinho do café. Eu quero um maior dele, né? E aí, esse aqui é pequenininho. Então, em breve, se Deus quiser, né? A gente quer mudar, comprar o maior. Pra ele pegar essa parede inteira. Essa parede aqui quer dizer a cinza, né? E aí, como já falei aqui pra vocês também. Foi minha avó que me deu esse chaleirinho. Então, eu curto com muito carinho. Essa cafeteira foi eu e o que pintamos. Ela era preta, né? E aqui é nosso cantinho do café. E, minha gente, virando aqui pra esquerda. Você já tem toda essa visão aqui da sala e da cozinha. Porque é uma cozinha americana, né? Então, ali já tá minha cozinha. E aqui é a minha sala. Nosso sofazinho. Esse sofá, minha gente. A gente, em breve, quer trocar também. Se Deus quiser, né? Deus nos abençoar pra gente trocar. Porque ele só é de dois lugares. Então, como agora somos três, fica difícil. Quando o Bela tá na almofada. Que eu deixe ela aqui na almofadinha. Então, só uma pessoa senta no sofá. Outra senta no chão. Então, fica difícil. Ou quando ela não tá na almofada, ela vai ficar no meu colo, né? Então, com o colo de Will, fica difícil. A gente quer comprar um sofá maior. Porque tem espaço aqui, ó. Tá vendo? Tem espaço. Essa parede é enorme. Então, tem espaço. Aqui, temos nosso tapetinho, né? E aqui está meu rack. E essa partilheirinha que eu coloquei aqui também, né? Pra enfeitar a parede. E em breve, essa parede é bem grande, gente. Ó. Aqui, ó. Da porta. A parede da porta. A gente quer colocar aquelas placas 3D de plástico verde lá na Chupi. A gente quer comprar e colocar nessa parede. E aqui está meu rack, né? Branco com rosê. E aí, é meu xodozinho, gente. Aqui de casa. Faz toda a diferença aqui na sala, né? Em breve, eu quero trocar essa foto daqui. Porque esse quadro é bem chato, gente. Ele nem é grande e nem é pequeno. Ele é o mesmo. Então, é difícil alguém acertar, tirar a foto certinha. Imprimir a foto certinha dele, né? Viu o cartuzinho. Fiz um jarrinho de flor. Aí, aqui em cima, tem a traçãozinha de Will. Viu quem comprou e pintou, né? Estamos aqui no nosso canal. Rumo a 7 mil. Já, já nós chega. E é isso. E é bonitinho, né? Por aqui. Tudo arrumadinho, tudo limpinho. E vamos aqui para o quarto, né? Aqui é a primeira porta e já é o nosso quarto. Pronto, gente. Aqui é o nosso quarto, né? Vou mostrar ele todinho, ó. O quarto inteiro. Tá vendo? Ele é muito grande, esse quarto. Tive que deixar a Belinha aqui no meio da cama para eu conseguir gravar aqui, tá? Ela tá ali, mas eu tô de olho. Porque ela tá no meu braço. Aí, minha gente, aqui é a porta, né? Do nosso quarto, ó. Ali já tem a visão quase toda da casa. Eu amo essa visão daqui. E é uma visão lá do quarto e Belanhando para cá também. Acho lindo. Aqui temos uma porta. Todos os cômodos têm porta, né? Então, tem uma porta aqui no quarto. Do lado já da cabeceira, da cama, né? E aqui no nosso quarto, gente, temos esse ventilador. Mas ele não funciona, né? Para a gente ver morar aqui, a luz também pifou. Assim que eu fui ligar, já soltou todos os fios aí. E aí, o dono aqui da casa mandou eu vir arrumar, mas não arrumou o ventilador não. Foi só o bico da luz mesmo. Aí, esse ventilador aqui não funciona. Mas o Will é louco que esse ventilador funciona. Porque o Will é doido por ventilador de teto. Aí, minha gente, tem o nosso guarda-roupa, né? Enorme esse guarda-roupa. Essa porta aqui, que tá com o puxador quebrado. Minha gente, assim que nós compramos o guarda-roupa novo, novo. Aí, um dos meninos do Will foi e quebrou. Tava pulando em cima da cama, aí bateu com tudo. O guarda-roupa quebrou até hoje. A gente já colocou cola super bom. Cola, não sei o que. Tudo vocês imaginam. A gente já tentou colar e não conseguiu mais colar. Então, eu queria mudar os puxadores, né? Queria tirar todos esses e mudar, colocar outros. Um rosé que eu acho lindo. Aí, nossa cabeceira, que temos há muitos anos, né? O Will, eu queria que o quarto fosse todo branquinho. Então, o Will comprou. Eita, ela tá ajudando. Aí, o Will comprou. Ela não tá me ajudando, não. Comprou a cabeceira branca. Comprou o guarda-roupa branco. E comprou a minha penteadeira também branquinha, né? Tá aqui, ó. Minha penteadeira branquinha. Essa cadeira lá, tá com vinho, viu? Mas eu deixo aqui. E aí, minha gente. Quando eu tava recebendo a pedrinha do governo, eu comprei essa cortina. Ela é um rosê também, sabe? É linda. Eu comprei na época que vocês amavam. Acharam linda. E ali tá meu cantinho de oração, né? Ela tá me ajudando, né, mijo? Tá aqui conversando, falando. Vê o seu show. Vê o seu show. Ai, ai, viu? Ai, aqui. Minha gente. É meu que eu tenho de oração. Esse quadrinho. Aí, pra vocês. Compramos no brechó. Foi dois reais. Essa é a minha bíblia. Eu coloquei a partilheirinha. Eu tinha comprado esse tecido. Eu tava grávida. Aí, aqui eu tenho essa de novo velhinha, né? Pra ressurrei... No dedo... A ressurreição de Cristo. Aqui, minha gente. É um... Um aquecedor, né? Gente, isso aqui é muito bom. Aqui em casa. Graças a Deus. Porque faz muito frio. E a gente usa bastante. Mas o que acontece, gente? Eu enfiei ela aqui dentro dessa tomada. Olha isso. As armadas. E ele não sai mais por nada. Por nada. Essa tomada daqui não sai. A tomada que funciona aqui no quarto é essa. E não sai. Tem uma tomada atrás do guarda-roupa que funciona. Mas tá longe, né? Não tem como. Então, a única tomada que funciona é essa. Quando é pra ligar o vidro lá do taquinho. Então, a gente tem que puxar a extensão. Então, o ruim mesmo daqui é isso. É as tomadas, né? Aqui do quarto e lá da sala. E aqui, essa é a visão que vocês têm aqui, ó. Eu tô aqui, né? Ó. Espero que vocês estejam entendendo. Toda aí. O quarto. Nosso espelho. Minha penteadeira. Lá tá o chiné de Will. E a ring light, né? E a gente tá aqui na janela. Nós temos essa visão também. Tem roupa aqui. A mesma visão lá do... Da sala. Linda, né, Mujica? Ó o céu, com a água e muita chuva. Preciso tirar essas roupas do varal. Não vai chover. Vou esquecer que tava aberto. Então, pronto. Então, saindo aqui do quarto, né? Aqui, eu já vou pegar a Bela. Vamos, filha? Temos essa visão. Aqui. A visão já era quase... Quase da casa inteira, né? Coloquei essa cortina aqui. Foi eu que coloquei também. Ali já é a porta de saída, ó. E já estamos vendo a nossa cozinha inteira. Nossa cantora de café. Nossa sala, né? O quarto de Bela lá. O banheiro aqui. Dá pra vocês entenderem, né? E aí, vamos lá. Pra mostrar pra vocês. E aí, pronto, gente. Saí aqui do quarto. Né? Aqui já é a sala. Vou mostrar pra vocês. Nossa salinha. Tudo simplesinho, mas eu arrumo. Arrumo muito, minha gente. Tudo bom. Né? Então, capricho é tudo. Aqui temos nossa mesa. E esse desferro, né? Nossa mesinha, né? Que é capa. São capa na cadeira. Né? E aqui foi o que fez o mosaico. Mas a gente quer mudar depois, né? Fazer diferente. Aqui é a nossa mesa, né? Vocês amam essa mesa. A outra cadeira dela, como eu falei, tá lá na penteadeira. Essa mesa faz muito tempo que eu comprei. Eu nem lembro onde eu comprei. Eu que sabe. E aí, né? A gente tá aqui. Isso aqui é uma garrafa, né? Que quebrou. Quando eu já fiquei já no Pernambuco, quebrou na volta. Aí eu coloquei essas florzinhas aqui. Ficou bem bonitinha. Esse espelho, a gente quer mudar, né? A gente quer fazer ele quadrado. Igual eu falei pra o Will no começo, né? Mas ele queria sim. Então, a gente vai ver se consegue mudar. O Will falou que consegue tirar os espelhos, né? Vamos ver, né? A gente vai mudar. Vai começar quadrado até aqui onde ele tá, né? Pra ficar bem bonitinho. Vamos comprar mais espelho também, se Deus quiser. E aqui, minha gente, tá o meu armário. O meu armário é muito simples. É bem pequeno mesmo. Dá pra quase nada, né? Mas não serve bastante. Graças a Deus. Só tem três portas. E é muito pequenininho, né? Não tem gaveta. Enfim, dá pra colocar os copos nos pratos. É chique, tá pronto. Eu quero comprar outro, um pouquinho maior. Inclusive, essa parte aqui dele, onde tá o liquidificador da bateria, tá desplincando. Ficava o micro-ondas. Então, eu tirei o micro-ondas. Porque com medo de cair, quebrou com o micro-ondas. Pronto. A gente até devia ficar sem o micro-ondas, né? Esse armário, minha gente, ele era... Onde vocês estão vendo rosa, ele era amarelo. Foi eu e o que pintamos. Pintamos junto com a geladeira. Deu muito trabalho, minha gente. Essa geladeira. A gente ficou, acho que quase uma semana pra pintar essa geladeira, né? Essa geladeira é bem antiga. Foi nossa primeira geladeira. Isso aqui também é nosso primeiro armário. Nossa primeira mesa. O fogão, não. A gente comprou outro. Era outro fogão. Bem velho, a gente foi e comprou esse. Mas, enfim. E a geladeira, minha gente, já não deu muito problema, né? Assim, quando a gente mudou pra cá, ela parou a geladeira de gelar. Foi horrível. Horrível. Mas uma seguidora também nos ajudou, né? Graças a Deus. Eu tenho falado, assim, que meu canal tem sido uma família pra mim. Realmente, tem me ajudado demais. E aí, a gente conseguiu consertar essa geladeira, né? Foi 300 reais pra arrumar ela. A gente já tinha mandado arrumar uma vez e mandamos de novo, né? E a gente tava muito apertado, muito difícil, sem acabar de se mudar. Tava sem dinheiro, mas a gente tava complicado. As coisas tudo se estragando aí dentro. Olha, foi muito difícil. Mas aí, uma seguidora, né? Deus que coloca essas pessoas no nosso caminho. Que mandou o dinheiro pra gente mandar arrumar essa geladeira, né? Eu não contei detalhes aqui. Porque elas sempre pedem da seguidora pra não falar o nome. Pra não... Não quer aparecer, entendeu? Dão de coração mesmo. Então, essas pessoas que nos ajudam... É... É Deus que coloca no nosso caminho, né? É Deus. E aqui, gente, eu amo esse piso. Daqui da cozinha. Mas vocês perceberam, o piso da cozinha aqui é diferente desse. Aqui é um pouquinho mais grande. É mais difícil de limpar isso aqui. Isso aqui é mais fácil, né? Mas eu gosto, né? O piso é lindo daqui. Eu amo o piso dessa casa. E... E, minha gente... Vindo pra cá, é o nosso fogão, né? Nosso fogãozinho. Esse fogão é novo. Ele deve ter aí dois anos de uso, né? Aqui tem a pia. Ignorei ali porque eu tomei o leite. A gente tava morrendo de fome. Ainda não almocei, né? Por causa... Não tive tempo arrumando a casa. Depois dela. E aí... Eu só tomei o leitinho rapidinho pra gravar esse vídeo. Até fechar essa portinha aqui. E aí temos esses armarizinhos. Aqui dentro onde eu coloco minhas panelas. Não vou abrir porque a bagunça tá grande aqui dentro, né? Eu não tenho onde colocar as panelas. Então eu coloco dentro desse armário aqui da pia. Aí vocês viram aí que eu comprei esse... Esse revestimento aqui, né? Porque era bem feia essa pia. E aí coloquei, minha gente. Ficou lindo. Eu amo. Ficou lindo, né? Essa ponta eu queria muito terminar, né? Essa parede aqui até embaixo. Terminar de colocar. Aí essa é a visão, né? Aqui da cozinha. Eu tô aqui. Enfrento o armário, ó. Essa é a visão... Da cozinha, ó. Consigo ver a cozinha. Consigo ver lá fora também, né? Nossa paisagem que é muito linda, né? A gente super valoriza isso aqui. Consigo botar ali um vídeo. Ficar assistindo, lavando a louça, né? Fazendo comida. Eu amo, gente. Então eu assisto esse tipo de casa com cozinha americana. É muito legal. Aqui em cima tem esse ventilador que tá bem sujo. Eu limpei ele quando a gente veio morar nessa casa, né? Nunca mais eu liguei porque tá frio. Aí tem... A gente deu uma mesa iluminada aqui. São três bicos. Tipo umas florzinhas. Gente, é lindo. Fica bem claro aqui a cozinha. Ela tá aqui, né? Aquele jeito fazendo barulho dela. E aí, minha gente... Aqui, né? A cozinha, né? Aqui minha mesa. Aqui tem o corredor. Esse corredor aqui, ele dá acesso ao banheiro e dá acesso ao quarto de bela. Deixa eu ligar a luz do banheiro aqui. É um corredor bem pequenininho. Pequeno assim, mas é bem espaçoso. E aqui já é o banheiro. Né? Eu amo esse banheiro. Se ele fosse branco, né? Onde é preto e fosse branco. Eu acho que era mais bonito, né? Porque eu não gosto muito de preto. Mas não é assim, né? Minha gente, eu acho super chique o vaso preto. E aí, minha gente... É... Esse é o nosso banheirozinho. Né? Bem bonitinho o banheiro. Aí, se vocês... Acompanham o canal, vocês já... Sabe como que é. E aí, tem essa parteleirinha aqui no banheiro. Tem essa que eu amo. Que dá pra gente colocar todos os nossos... Nossas coisinhas, né? Nossos produtinhos aqui dentro. Amigite, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. O melhor desse banheiro é o chuveiro. O chuveiro é muito top. Muito top esse chuveiro. Aqui tá a banheirinha de bela, né? Enfim, né? Aqui é o banheiro. Ó. Tá muito limpo não, hein, minha gente? Tá muito limpo não, porque nunca mais eu lavei ele. Aqui eu deixo nossas toalhinhas. O vaso. Nosso cestinho rosa. Onde fica o papel de empo. E aqui já é a saída, né? Do... Do banheiro. A bela tá ali, tá me dando... Fazendo parude o que só, né? Tá me ajudando a mamãe a gravar hoje, não. E aí, minha gente. Esse aqui é a entrada do quartinho da bela, né? Que já tem tu aí. Mas eu vou mostrar. Porque faz parte da casa. Já tem tu aí no... No canal. Esse guarda-roupa foi vocês que nos derem, né? Esse é o canal que me deu. Meu primeiro salário. Eu comprei o guarda-roupa da minha filha. Aqui tem uma poltrona. Tem o bebê conforto dela, que ela ganhou. Aqui tem o painel, né? A gente colocou... É o nosso painel da sala. Colocamos aqui. Uma espateleirinha. A cortina, o balanço. Aquela desenfaixa linda essa parte aqui. O docel. O berço. O tapetinho dela. A cômoda. O andador. E essa coloquinha, mas até de roupa. Porque eu tô separando já pra dar pra outra menina. Essas roupas aqui. Né? Então, tô separando também as roupinhas de bela. Né? Tem vídeo aí organizando o quarto de bela. Tem vídeo do tour detalhado. E, enfim. É isso. E vamos aqui pra porta, né? Tem a porta também. Tem aqui. Esse negócio. Esse coisinha que eu fiz. A minha era pra colocar dinheiro pra juntar. Quando eu precisava de bela. A gente até começou a juntar, mas precisou do dinheiro mesmo. É assim, né? Mas, enfim. Né? E aí, tem aqui uma baguncinha. Que as coisinhas dela mesmo. A bonequinha. O mordedor. Enfim, essas coisas. E aqui saindo do quarto de bela. Você tem essa visão. O banheiro. A cozinha. O meu quarto. E a sala. Já tá vendo tudo aqui, né? É enorme, gente. Vou filmar pra vocês. Tô voltando. Tô voltando com bela. Ó, que ela tá bem enjoada. Ó. Tá vendo? Aqui é a cozinha. A sala. Ali já é a porta. Sai pra sair. E aí vai ter o corredor. Depois a lavanderia. E já estamos lá fora. E aqui é o nosso quarto. Né? Esse foi o tour da minha casa. E minha gente. Esse foi o tour aqui, né? Da nossa casa. Né? Nossa casa de três cômodos. Porque a sala é cozinha junto. É cozinha americana. Então, eu considero um cômodo só, né? E o quarto da Bela. Nosso quarto. A lavanderia não conta como cômodo, né? Minha gente. Eu acho que não. Então, eu acho que é só três cômodos mesmo. Nossa casa. Né? A gente quer mudar muita coisa. Mudar sim, né? A gente quer pintar a lavanderia. A gente queria mandar fazer uma latadinha. A gente chama latada, né? Mas é tipo assim, um teto. Ali do lado de fora, naquele corredor. Porque é módulo. Então, no inverno é muito ruim. Não tem como eu ir lá. Chovendo na lavanderia, né? Precisa de uma vassoura. Não tem como eu ir lá. Então, a gente queria arrumar, né? Então, a gente vai ser com o tempo. Aos poucos, a gente vai se ajeitando, né? Vamos organizando. A prioridade de tudo era o quartinho de Bela. Eu queria muito que o quartinho de Bela ficasse pronto logo. Pra gente usar, usar, fluir, né? E as outras coisas a gente vai arrumando com o tempo. A gente quer mudar algumas coisas. A gente quer comprar um armário novo. A gente quer comprar outro sofá. Eu quero trocar de cama também. Porque aquela cama que eu tenho é muito antiga. É um baú. Mas é muito antiga. Aquela cama tem um cheiro horrível. Então, eu não gosto muito, sabe? Aí, ela também já tá bem velha. Ela é muito pesada a cama. É uma cama muito antiga. Muito antiga. Então, em breve, eu queria trocar de cama também. Comprar outra cama. Que seja uma cama baú, né? Porque é muito melhor uma cama baú. A gente coloca nossas roupas de cama lá. São pequenas coisinhas que a gente quer mudar. Que eu quero colocar aquelas placas 3D na parede lá da sala também, né? Pra ficar organizadinho. O quartinho da Bela aqui, meu Deus do céu. Então, eu não vou mudar nada. Que eu queria comprar pra depois. Não é agora. Não é prioridade. Mas seria uma caminha de solteiro, né? Pra ela demorar. Mas o que eu quero comprar pra aqui o quartinho de Bela é uma caminha de solteiro também. Pra poder os filhos de Will, quando vêm aí pra cá, dormir, né? Ter um dormir, né? Alguém de fora vim ter um dormir, né? Eu queria comprar uma caminha de solteiro pra isso. Pra ela também, futuramente. Pra mim, trocar ela em cima também. Que eu acho que seria bem mais ágil, né? Então, por isso que eu queria também, em breve, comprar uma cama. Mas isso é depois. Não é prioridade. Então, aqui pro quartinho de Bela, a gente não vai comprar nada por enquanto. A gente vai só trocar de televisão. E aí, a gente tá pensando em trazer a televisão da sala pra cá. Pra colocar no painelzinho, né? Pra colocar aqui pra ela, pra ela assistir, né? A da sala pra cá. Apesar que a da sala não é smart. Então, tem que colocar um aparelhozinho pra assistir o YouTube. Tô olhando se ela não acordou. E aqui no banheiro, minha gente, a gente quer mudar também algumas coisas. Aqui no banheiro, a gente quer comprar um pedaço de papel. Pra fazer esse revestimento aqui. E eu quero fazer todo o revestimento desse e dessa parte de baixo também. E aproveitar e fazer daqui de cima também, né? Porque aí, a gente colocando papel, né gente? Dá pra passar um pano molhado, dá pra lavar aqui sim e deixar escorrer água. Eu fico com dó de lavar isso aqui, escorrer água e ficar escorrendo água nessa madeira, né? Porque acaba, vai acabando. Ela já tá bem zoadinha. Então, eu queria comprar um papel, aquele lá que é papel plástico, né? Não sei como é que chama. Esqueci agora o nome, pra fazer esse revestimento aqui no banheiro. E aqui no banheiro é só isso mesmo que a gente quer mudar. É só essa parte aqui, né? Só isso. E mais nada. Aqui, o que eu quero fazer nessa parede, nessa parede inteira, eu quero colocar a placa 3D. Eu já tinha pensado em colocar aquelas filepas de madeira, que tá bem na moda agora, né? Fugiu o nome agora, mas eu esqueci. Mas aí fica bem bonito. Só que, eu tenho medo de me arrepender depois, porque eu não gosto muito de coisa rústica. E madeira é muito rústica, né? Então, eu tenho medo de me arrepender, entendeu? Por isso, aí eu optei mesmo pela placa 3D, porque é tudo branquinha, né? Tudo branquinha, combinar super caminhão-sala. Aqui, eu quero terminar também, comprar o resto desse papel. E é tipo um adesivo, né? E terminar aqui. Aqui, nessa minha parede também, eu quero colocar também a placa 3D, né? A gente quer mudar o sofá, né? A gente quer mudar também a televisão e eu quero mudar também isso aqui, né? Eu quero comprar o maior, né? Aqui, a gente quer terminar. Vamos mudar também, vamos fazer quadrado, como eu falei pra vocês, subindo, né? Isso são as coisas que a gente quer mudar, tá? A gente quer organizar. Isso vai ser com o tempo, aos poucos, né? E lá no nosso quarto, eu quero mudar a cama. Não é o prioridade também, tá depois? Porque aquela cama me incomoda um pouco, né? Por causa do cheiro dela, que era bem antigo. Ela era muito pesada pra arrastar os pés dela também. Já era tudo fuleiro. Perdeu na mudança. Foi um desastre, minha gente. A mudança. Mas deu certo. E eu queria mudar a cama, né? Eu quero pintar o quarto também. Eu quero pintar em breve. Eu queria mudar os puxadores do guarda-roupa. Eu quero comprar uns puxadores bem bonitos, assim, rosê, pro quarto. Eu quero muito comprar uma cadeirinha pra minha penteadeira também. Uma cadeirinha bonitinha, rosinha. Aí tem tudo salvo, minha gente. Se eu quero mudar, a gente vai mudando aos poucos. Meu cantinho do café também. Eu quero uma cafeteira nova, né? Já mostrei pra eu a cafeteira que eu quero. Então, são coisinhas, assim, bestas, né? São coisas bestas que a gente pode ir mudando com o tempo, né? Quando a gente tiver mais disponibilidade de dinheiro. Então, a gente vai mudando isso conforme a gente vai podendo, tá? A gente já fez bastante coisa aqui, né? Nossa casa já tá bem organizadinha. Tudo ok por aqui, graças a Deus. Só aquela parte lá da frente também, que me incomoda um pouco. Que é a latada que não tem. Mas, enfim. Mas aí dá pra gente ir levando, né? Vou ser pra vocês, minha casa. Aqui, né? Abri as portas pra vocês verem. Muita gente já conhece de carro pra rabo. Cada lugarzinho aqui da casa. Mas tem muita gente nova por aqui. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final, tá bom? Ter conhecido a minha casinha simples. De três cômodos, né? Graças a Deus. Deus nos deu essa oportunidade da gente ter uma casinha melhor, né? Então, a gente vai reformando. Vai usando a criatividade, né? Vai deixando do nosso jeito. Cada cantinho aqui da casa, né? Quero agradecer a Deus, miramento, por tudo que Ele vem fazendo na nossa vida, né? Deus tem mudado muito a nossa história. E é isso. Agradecer também a você que assistiu o vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, tá bom? Não saia isso dele sem deixar o like, porque é muito importante aqui pro nosso canal, tá bom? E comenta aí embaixo o que vocês acharam da casa. Se vocês já conheciam a nossa casa. Se você não conhecia, é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo. Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? É isso. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!